E aí, Gris, drop it to love Rimando e viralizou na internet Aí, saca? Chegou até a gente, pô, não teve como, né, brother? Foi convidado aí o moleque Topou rimar E vai enfrentar o campeão da BDA Digital Tá ligado, mano? O Guido, que foi campeão na última quinta-feira Moleque brabo, certo, mano? A BDA Digital, que é a nossa nova competição Que revela talentos Manda, manda ver, tio Vai que vai, Guido Sorta na DDDJ Chegou na parada, mandou no improvisado Esse é o Bruninho Chegou todo animado Vou mandando na sessão Eu falo que a gastada era melhor Ter ficado batalhando com a namorada Tudo bem, camarada Cê é um baita de um ramelão Eu cheguei todo animado Então segura a frustração Só pra cê entender que comigo cê tá bolado Não dá pra entender Não tá animado, tá frustrado Eu não tô frustrado, mano Calma agora Agora a minha rima, mano Que desafora Eu falo bem assim, mano Eu mando pro Bob Eu vou te atacar Vai responder no TikTok Pelo amor de Deus Cê vai fazer o quê? Atacar o Bob? Então chama o Bob aqui Pra defender você Pelo amor de Deus Se é questão de batalha Sabe, parça Cê só ganha trazendo os seus Ai, no Deus do céu Manda, eu mando o ataque Mas só dá seu nome Dentro do chat Quer falar de mim Falar no microfone Depois fala aqui E assim, só vai dar o teu nome Atingir no ponto cego Atingir no ponto cego Já, já Perdi pro Brunovski Aquele dia eu queria Sei lá Você já batalhou na BD Já? Já Já batalhei contra o Brunovski Mentira, cara Eu não lembro de você não, viado Ô, louco É É normal mesmo Não lembro nada de mim Passou batido, viado Não lembro mesmo, cara Caralho, cruzão Voltou, mano Voltou, velho E aí, Bob? O meu round foi de quem, papai? 1x0, Bruno Lima Certo, mano 81% Foi mal aí, brother De verdade, mano Tá tranquilo, Bob Vou desmontar minha raiva agora Sorte essa porra desse beat aí É isso, moleque Vai pra cima Na batalha Esse aqui é meu amigo Guido Que comigo hoje vai tomar o pé do ouvido Só pra você entender Você sabe, mano Não maltrata Você caiu do cavalo Com o pé do Guido Na jaca Eu escutei um papo De algo 1x9 Falou que tu sentou No jaguinho do Bob Eu não entendi Eu vou desenvolver Rima tão mal Que nem o Bob Lembra de você Pelo amor de Deus Você deve estar mal Pensando em sexo De animal Senhor Jesus Cristo Não dá esse airbag Quando você tenta e sonha Você sonha com o jague Mano, eu falo assim Eu chego no improvisado Só de estar aqui Tô sonhando acordado Eu falo assim E eu vou te mandar Era melhor ter trazido A sua irmã pra batalhar Só que Você tá sonhando acordado Falou isso pro povo Vai tomar uma balada Vai sonhar de novo Mano, realmente Caralho, borracha Se você tá levando um pau pra mim Com a minha irmã Cusão Não daria graça Ai meu Deus do céu Vai defender a irmã Eu chego agora Mandando até amanhã Eu falo bem assim Tu citou a sua irmã Que é batalhar da aldeia Não, história do Instagram Não Tudo bem É que cê deu uma ideia Eu nem defendo Ela te deixaria Na solada do pé É que nós é interior Digo E você é um ramelão Ela te deixaria Na palma do pé Você comeria Na palma da mão Chego no freestyle Na improvisação Ele até falou Na palma da mão Meu rap que é ligeiro O meu rap que dispara Hoje a palma da minha mão Vai parar na tua cara Nossa Realmente truta Esse que é o quase Sua palma vai na minha face E eu vou pra segunda fase Realmente Cê sabe Aqui O caminho E cê vai ter No palma com os amigos Sozinho Chego nessa porra Mano Chego sustentando Agora Olha o cara Tá se precipitando Ele fala assim Mano O beat Que ficar Na estreia Mano Ele tá Contentando Com os votos Da plateia Fechou 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 Eu sou afobado Eu sou ansioso Até passou Até passou Foram cinco rimas É que eu mutei aqui Eu fiquei Para Para Tipo no Japão Vai tá suave Tá suave Você é do interior Da onde que você é Eu sou do cu do mundo Eu moro em Montemort Lá de Gambiras Fica umas 18 horas Da Batana da Aldeia Mentira Eu moro em meia Montemort É longe É longe É interior Tô ligado Irmão É longe mesmo Tem dois prédios Aqui na cidade Mano Na última quinta-feira O Guido Foi campeão Da BDA Digital Certo mano Moleque rima muito Parabéns Guido De coração mano Você ganhou Valeu Obrigado E tipo A plateia Que tava votando É muito importante A participação Da plateia Votar Aqui no nosso chat E tivemos Uma parada lá O Guido Foi campeão E a plateia Se revoltou Uma parte dela Falou que tinha sido Panela E cara Uma coisa muito feia Aconteceu Tá ligado O nosso público Que foi contra Na verdade É o público Tipo assim Que assiste a BDA Digital Que é o nosso público É o público De rap Tá ligado Não é o nosso público É o público de batalha Perseguiu O Guido Perseguiu A família do Guido Mano Mandaram mensagem Pra mãe Comentaram Em foto De parente Do Guido Que Pô mano Mó deselegante Xingando A família Do cara Só porque Não aceitou O resultado De batalha Gente Nós aqui Da Batalha da Aldeia Deixamos Tudo na mão De vocês Os MCs Só rimam Se você Votou no menino Mano É porque você Achou ele melhor E tava sempre Disputado Tá ligado Mano É Se você É contra o bagulho Fica na tua Não vai encher o saco Dos outros Na internet Tá ligado Brother O moleque É o sonho Do moleque Batalhar na Aldeia O moleque Tava quase desistindo Tá ligado Por causa Dessas pessoas Que são maldosas Que perseguem Tá ligado Então Guido Eu quero de coração Te parabenizar Pela coragem Tá ligado Você enfrentou Todos esses haters Você veio de cabeça erguida E mandou super bem Tá ligado Infelizmente Você não conseguiu Passar Mas você Botou seu freestyle Tá ligado Você representou Bruno Lima Próxima fase Mas Fique orgulhoso Sabendo que você Rimou muito Tá ligado Moleque De coração Vamos juntos Tá aqui um sonho Amém Puta que pariu Mano Caralho 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 Falou rapaziada Falou família E aí Gris Don't miss you Love Gris Praô E aí T creating Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma